Eita, eita, minha bagunça tá grande, uuuh, gente, olha sério, opa, querida, eu comecei esse vídeo toda desarrumada, acho que não tá bom não, né, acho melhor trocar pelo menos a roupa, porque o rosto já deu uma ajeitada aqui no rosto, uma ajeitada, é, acho que eu vou trocar a roupa, 3, 2, 1, acho que melhorou um pouco, né, gente, eu tô atrasada, eu vou viajar daqui a 2 horas, eu acho, mas ainda tem que chegar no aeroporto, fazer check-in, toda essa coisa, e aí eu falei, gente, eu tenho que arrumar a mala na hora, eu sou especialista em fazer isso, não que seja um conselho bom pra você que tá me assistindo, não, organiza as coisas antes, mas eu fiquei impressionada, sério, vou colocar logo aqui meu relógio, uma pausa aqui, vou colocar meu perfume, que eu amo, maravilhoso, gente, deixa eu falar, sério, eu fiquei impressionada com a praticidade, assim, a quantidade de coisas que eu tô colocando na minha necessaire, falei, não, preciso falar pras meninas, porque assistindo alguns vídeos aí no passado, gente, eu levava muita coisa, muita coisa, tipo, não precisa disso tudo, Brasil, não precisa, e aí hoje eu vou dividir com vocês o que eu tô levando na necessaire, gente, é só isso, claro que não tem escova de dentro dessas coisas aqui, tá tudo em outro compartimento, aqui é só maquiagem, produto pra pele, essas coisas, tá, o que eu levava, gente, eu levava 3 paint pots, um opaco, um brilhoso, não sei o que, uma paleta, uma sombra unitária, milhões de pincéis, pó, bronze, 50 bases, eu falava, ah, essa base é se eu quiser sair durante o dia, essa base não, vou mostrar pra vocês, vamos abrir a necessaire. Eu tô levando pouca coisa porque eu pretendo comprar algumas coisinhas por lá, então não faz sentido eu levar, sabe, delineador, gente, eu não tô levando delineador, tô sendo delineador agora, inclusive, mas eu vou, vou sobreviver a isso. Um lencinho de maquilante que eu não vivo sem, porque eu acho que tira o grosso da maquiagem e, sei lá, mesmo que eu compre lá fora, eu posso precisar, sabe, em qualquer lugar, então, ó, lenço de maquilante é muito, não pode faltar. De pincel eu tô levando 4, esse aqui de base, da Sigma, que eu tô gostando muito, ele é o F80, o gordão de pó, assim, bem fofão, que, né, tem que ter, esse aqui de blush e um de esfumar, só. Aí eu tô levando duas máscaras pra cílio, que nem precisa, é porque uma tá velhinha, a outra tá... Tipo, essa aqui já vai ficar lá mesmo no lixo, porque já tá acabando, então eu vou levar essas duas. Aí eu tô levando um lapicinho de sobrancelha, um fix plus, assim, tipo, pode ser água termal, só pra dar uma finalizada na maquiagem, que nem precisava, mas ok. Tô levando também um BB Cream e uma base, ó, gente, não consigo colocar um só, mas, tipo, pra quem levava 5, tá levando 2, é ok. E eu tô gostando de misturar eles dois, é o... é a Lingerie Depo com esse aqui, porque essa base aqui é mais escura pra minha pele, então, tô misturando os dois, tô amando o... o efeito. Tô levando um bronzer, que vai servir pra, é... côncavo, blush, bronzer, contorno, essas coisas todas, ele tem até um brilhinho, ó, que já ilumina. Aí acabou, gente, aí é hidratante, ó, tô levando hidratante pra área dos olhos, esse hidratante também, facial, isso aí já é cuidado com a pele. Um corretivo... só um corretivo, gente, isso é uma missão quase impossível pra mim. Dois batons, um... esse aqui é o Choco Candy, ó, acho que eu vou levar o Frozen Grape. Esse aqui é da NYX, o Matte, da Líquido, e um hidratante labial, ó, bem pequenininho. Opa, aí é bem pequenininho que vai ficar na minha bolsa, na verdade. Ó, e acabou. Sério, eu nem tô acreditando. Palmas pra mim, palmas, Brasil. Muito obrigada. Mas, sério, eu tô muito impressionada. Como eu consegui fazer isso? Eu ainda não saí de casa, né? Muita gente pede pra eu gravar look e tal, essas coisas. Eu vou tentar, não garanto, mas eu vou tentar. E, assim, look pra aeroporto é aquela coisa, eu gosto de blusa quentinha, assim, porque eu sinto muito frio. Sapato fechado, tem que ser bem confortável e fechado, porque eu sinto frio no pé. E leg, eu prefiro leg do que calça jeans, porque, né, dá pra mexer as pernas e adoro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô falando rápido porque eu tô atrasada. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Me deseja aí boa viagem. Me acompanha no Snapchat, que eu vou mostrar muita coisa por lá. E eu vou tentar gravar uns vlogzinhos pra vocês, que eu tô com saudade de fazer. Tá bom? Um beijo, beijo, beijo enorme. Muito obrigada pelo carinho, por acompanharem o canal sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E eu acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Mas ok, eu vou embora. Beijo, tchau! Tchau!